Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui, meus amigos, algumas lutinhas que eu fiz de GM ontem, em live com a galera, né? Caso você tenha perdido... O link da nossa live tá aí na descrição. E, gente, aconteceu um negócio que acontece de fato, assim, uma vez na vida, irmãos. Que foi eu puxar o meu GM e o cara puxar o GM dele também. Tipo, eu fiquei meio... E o cara ficou meio... Tá me entendendo, gente? Então, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu cosmei o meu GM, por que que eu tiltei tanto nesse vídeo, entendeu? E queria convidar vocês a virem participar da nossa livezinha, entende? Então, primeiro de tudo aqui, deixem seu like aí pro YouTube divulgar esse vídeo, porque você clicando no like... Like é meio... Uma palavra meio estranha, né, cara? Like. Mas cliquem no gostei. Eu sei que você ainda não assistiu o vídeo e não tem como você gostar, não sei que você goste de mim. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, entendeu? E acaba que o YouTube, se você deixa o seu curtir aí, ele olha e... Hum... Vou mandar pra galera, entendeu? É basicamente assim que funciona o algoritmo do YouTube. Então, se você puder dar essa força aí, eu agradeceria muito. Tranquilo, meus amigos? Ah, lembrando que ontem saiu o vídeo aí do Dragon Ball Legends aqui no canal, então se vocês quiserem acompanhar, dá uma olhadinha aí também, beleza? Mas vamos lá, gente. Ó, o meu... O meu GM, ele tá dessa forma aqui, ó. Como eu não joguei esses últimos dias, é... Ele continua cosmado da mesma forma, né? Então, né... Coloquei aqui, ó... Acertinho de estátua, ó. Triplo, duplo... Aí, ó, duplo... Aqui não tinha acerto, mas eu tinha que colocar um dente, né? Aí, aqui, duplo... Um acerto, um acerto... E meti uma Águia Escarlate. Entendeu? É o que tinha pra hoje. Lá, ó, dava pra colocar mais acerto? Com toda certeza. Se eu colocar duplo acerto em tudo... E um... Como é que é o nome daquele cosmo, velho? É... É esse aqui, ó. Um carta, por exemplo... Cara, provavelmente ele pegaria uns 120 de acerto de status. 130, talvez. Entendeu? Mas tá com 97 aqui. E... É... Entendeu? A minha intenção era o quê? Eu fiz o combo... Vocês vão poder ver aqui, ó. Que é simplesmente de defiteros com GM. Entendeu? Vocês sabem que o meu defiteros, ele tá upado, ó... Só como suporte. Então, 1, 2, 4, 1. Entendeu? E valeu. E é aquilo. Acelerou, aí você tem a opção. Entende? Ou de abrir o plano do GM. Ou de soltar a skillzinha, né? É... De confusão. Né? Que, inclusive, o Saga de Sapuri aí... Ele veio com essa mecânica aí muito forte nas skills. E eu curti muito. Inclusive, se você tem alguma conta aí do... É... Lá pelo iChat e consegue logar no servidor chinês. E puder me emprestar, meu amigo. A minha tá dando erro. E é por isso que eu ainda não joguei com o Saga de Sapuri. Até hoje. Mas... É só entrar em contato comigo aí pelo meu e-mail. Tranquilo? Além de se você também quiser que eu arrume sua conta e tal. Etc, etc. Mas eu coloquei ele desse jeito, tá, gente? Coloquei muito acerto. E ele um pouquinho tanque. Por quê? Como a minha passiva aqui do labirinto de gemes... Ela não tá no nível máximo. Não é 100% de chance dele... Direcionar a skill que vai pra ele e pra outro personagem. Então, sei lá, cara. Vai com a Alônia e bate no boneco. Entendeu? Se não circular, ele some. Entendeu? O gêmeo aqui, ele tem uma defesinha papel. Sabe? Um PV... É, mais ou menos e tal. Então, o meu medo era esse. Por isso que eu coloquei o dente. Que aí, tipo... Caso tudo dê errado, pelo menos eu consigo tancar com o dente. Caso não tenha tanatos, claro. Então, ó. Meti esse combinho aí e... Ah, sinceramente, velho. Eu... É. O único personagem que... Vocês vão ver aí. Não vou falar nada, não. Entendeu? Então, ó. Não esquece de acompanhar a nossa live, tá? O link tá aí na descrição. Todo dia, oito horinhas da noite. E... Essa semana vai rolar o Laupionato. Né? Fomiel. Então, se você quiser acompanhar... É só acompanhar as lives, né? E se você quiser participar, é só virar um membro lá no canal de live. Tranquilo? E é isso. Deixa o seu likezinho aqui pra dar aquela força. E nos vemos na nossa live. Vou deixar vocês aí com umas lutinhas que a gente fez. E foi legal. Foi legal, cara. Foi bem bacana. Espero que vocês se divirtam aí. Espero que vocês curtam. E... Bora. Eu ia perguntar pra vocês. Mas vocês iam escolher o dois, cara. E eu tô afim de ganhar essa luta, entendeu? Então... Que isso? Que isso? A batalha do século, mané? Como assim, cara? Uh... Interessante! Maneiro, maneiro. Eu só preciso que chupe o Ayako. Cara, GM contra GM. Quem ganhar e quem perder, ninguém vai ganhar nem vai perder, entendeu? Todo mundo vai perder. Porque é uma luta que, tipo... Tá me entendendo? Nossa, velho. Que coisa maravilhosa, Kere. Lagou, lagou. Eu espero que chupe o Ayako. Mas caso não chupe... Pelo menos o Kanon, ele não vai jogar pra cima. Aí é contar com a resistência aqui do Kanon, né? Tá com quanto? Quarenta... Ah, não, mas tem quarenta e três, tá? Vai dar certo, vai dar certo. Peraí, ele acelerou quem? Peraí, ele acelerou quem? Ninguém? Eu não vi, cara. Eu tava olhando pra vocês. Não, eu não... Foi o Doku? Não, porque o Doku tá mais... Ué? Ah, chupou na hora de acelerar, né? Não vi na hora. A Dapu, ele mandou dois reais. Entendi, entendi. Boa noite, aí, calvo, lote. Amanhã, pergunta a Tifu, 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 Tifu. Quantos Tifu deu? Boa noite, meu querido. Boa noite, meu amigo. Sai fora, mané. Não, não, não vou, não. Não, não. Boa noite e muito obrigado pela força, meu querido. Valeu mesmo aí pela nobre consagração que você fez. Cara, foi o quê? Uns 40 membros, 50 membros. Fiquei até um pouco Onichan, entendeu? Valeu mesmo aí pela força, cara. Chupou de novo? Nossa, velho. Caraca, não para, cara. Não para. Aqui tá full speed, né? Então não faz nem sentido. Nossa. Será que se eu jogar aqui... E que... Sabe? E aí? Ah, não, né? É melhor no Sapura, hein? Será que... As bolinhas dele, que ele jogar no próprio time, vão contar para as minhas bolas também? Não, né? Então vamos acertar ali. Eu pensei em jogar no GM, mas tem a circulação ali, fiquei com medo de... Ai, 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 cara. Ai, ai. Será que dá para passar? Vai, vai. Passou. Boleza. Menos um, né? Menos o pior personagem aqui que a gente podia enfrentar. Então amém. Então, exatamente. Por isso que eu já... Ah, já vou recolocar aqui para não dar ruim na próxima. Na real, como tem... Não, não. Tem cinco hits ainda. Vamos quebrar um pouquinho ali. Tá vendo? Circulação sem o plano ativo. Tá me entendendo, meu garoto? Imagina se tivesse com o plano ativo, irmão. Imagina, cara. Lá, me empresta sua bola. Toma assim, amigo. Que parada é essa, meu querido? Peraí. Se eu linkar aqui e eu bater aqui, vai finalizar os dois. Se eu linkar aqui e bater aqui, vai finalizar todo... Ah, não. Mas a gente vai acabar finalizando... Ah, é. Deixa eu ir com o plano aqui. Que? Levou? Nossa. Ah, meu... Peraí. Eu não acredito que ele fez isso. Ah, velho. Meu gêmeo me odeia, cara. Pô. O bicho me odeia. Ele me odeia, cara. Que isso, velho? Ô, meu garoto, meu amigo. Que isso, cara. Não acertou uma, velho. Meu Deus do céu. Nossa, que que é isso, velho? Ô, sinceramente. Meu Deus, cara. Tipo assim, o chupe é legal, entendeu? Até que é bacana. Mas o acerto ali... Nossa. Ah, ainda bem. Tem legueado, cara. Ah, meu amigo. Legal, legal, legal. Legal, legal. Valeu, pô. Legal. Não, muito legal, muito legal. Muito legal, meu amigo. Muito legal. Obrigado, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, obrigado. Claro, claro. Maravilhoso. Maravilhoso. Ó, maravilhoso. Eu vou ser obrigado. Vocês sabem, né? Porque vai que... Tá me entendendo? Vai que... Olha, 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 olha esse animal. Olha, cara. Vai puxar o chupe. Que isso, velho? Os caras tem mó ódio com as skinzinhas. Aí, vai puxar o chupe. Ferrou. Ferrou. Oh! 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 Ele tentou jogar no gêmeo. A circulação veio no cano. Piora... Meu Deus. Pior ainda, cara. Nossa. Nossa, velho. Nossa. Meu Deus do céu, cara. Ah, não, velho. Olha aí, ó. G, G. Ah lá. Já zicou. Já zicou, meu querido. Ai, meu Deus. Vai circular de novo. Já tô até vendo. Vai, vai. Chupa, 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 chupa. Chupa, cara. Chupa, velho. Chupa, meu amigo. Chupou, beleza. Chupa, 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 chupa. Nossa senhora De papel, mano Teleguiado Ah, meu garoto, é só o meu, cara É só o meu, irmão É só o meu, é só o meu Sinceramente, cara É só o meu, velho, ferrou, ferrou Ferrou, olha lá, olha lá Olha aí, olha ele, cara Olha lá Olha o cara É só o meu Deu bom, deu bom Os caras não me zicaram não, velho Já pensou se tava de dente ali? Meu amigo Aí, ó Tá lá, tá lá Nossa Ainda bem que, até que Nossa, você deu 600 e pouco Cara, o A única sorte que eu dei nessa luta É que o Alone Ele bateu em cima do cano E aí refletiu pra ele ativar a árvore Porque se não faz isso, eu tinha perdido Era simples assim, se bate no sapuri Aí Deu bom, meus amigos Nossa, deu bom, cara Deu bom, cara Deu bom Deu bom Deu bom Vale a pena, com certeza Mas tem que criar uma outra conta, né? Porque se não Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom